Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É um oxigênio para cinco pessoas em um salário. Os médicos estão revezando de um para o outro, para poder socorrer. Que raiva! Governo de merda! Assassino! Madrão! Esse governo é uma vergonha. A gente tem que se movimentar para tirar esse governo. Podemos até viver sem oxigênio. Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes da crise começar. Você vai para cá, quando você tiver falta de água, você vai para o hospital. Bolsonaro é mau. E mete bem para o caralho. Bolsonaro é mau. Bolsonaro é perverso. Bolsonaro não tem empatia. Tem gente indo para lá, Tomás. É, não. Estou com Covid. O Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida, que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anti-ciência. Foi o adiamento eterno por politicagem barata. O Brasil é uma pergunta maior. O Brasil é uma questão maior. É umốc wouldn't. 3 milionais. 9 milionais. A simple peut-o. Em relação com Covid. 4 milionais. 4 milionais. É um experimento Ontario, em relação com Covid. Ouvaro em relação com Covid. Quero em relação com Covid. 1 milionais. Obrigado.